Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo, está pintando a minha história E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo, está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo, está pintando a minha história E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo, está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Pintou minha vida com o sangue derramado Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Ele pintou minha vida Pintou minha vida com o sangue derramado Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Oh, 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 oh Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus O maior pintor do mundo Está pintando a minha história